Doutor Tasso Azevedo, por favor, se junte a nós. Tudo bom, Tasso? Tudo bem. Tasso, para quem não sabe, a essa altura duvido, porque a gente não consegue ficar longe do Tasso mais do que um mês, é coordenador geral do MAP Biomas, engenheiro florestal, pela gloriosa Luiz de Queiroz, é isso? Errei a faculdade ou não? Não, acertou. Na Grande Matão também. É isso ali, na Grande Matão. Na Grande Piracicaba. Tasso, você vai para a COP esse ano ou você vai vir à distância? Não, eu viajo na quinta-feira de madrugada e vou ficar lá até o dia 12. Tem muita coisa acontecendo. Muito bom. A gente sabia, mas eu perguntei só para provocar. Tasso, a pergunta que a gente quer fazer para você, que é uma pergunta que vai exigir uma resposta talvez mais longa, é o que o Brasil tem para mostrar de bom na COP? O que aconteceu nesse último ano, desde a última? E o que ele não vai mostrar porque não foi tão bom assim? Eu acho que a COP passada teve a vantagem de que já tinha o presidente eleito, já tinha a perspectiva de um novo governo e acabou sendo uma COP de transição na perspectiva do Brasil. Então, já não é mais aquela de cheguei, estou comprometido. Então, é um momento em que o Brasil agora já é contribuído para que o jogo seja jogado e com uma perspectiva importante, que é todo mundo de olho na COP 30, daqui a dois anos, em 2025, que deve ser confirmada a ser no Brasil e em Belém. Quer dizer, tem um processo formal ainda, mas não tem ninguém que duvide que vá ser mesmo no Brasil e em Belém. E é uma COP muito importante, essa COP 30, que vai ser daqui a dois anos, porque ela é o momento em que os países vão estar apresentando os seus novos compromissos. A cada ciclo de cinco anos, os países apresentam novos compromissos em termos de redução das emissões, investimentos e tal. Então, vai terminar o ciclo que vai até 2025 e aí vai começar um novo ciclo que vai até 2030. Então, vai ser um momento muito importante para essa revisão. Essa COP, que nós vamos ter, não é uma COP, digamos assim, estranha, porque é uma COP que deveria estar discutindo a questão do phase-out, do fim dos combustíveis fósseis, como é que vão fazer esse processo, para onde vamos apontar, e ela é feita num país que é, enfim, basicamente, um grande produtor de petróleo, que até saiu esse semi-escândalo, assim, né? É um escândalo, né? Das negociações ali do grande Dubai, que queria falar sobre negociações de petróleo durante a COP, que é um negócio meio louco. Mas o fato é que é isso. O Brasil chega com algumas boas notícias importantes, né? Eu acho que a principal delas, de longe, é a queda do desmatamento na Amazônia, porque o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa no planeta por conta do desmatamento, né? Metade dessas emissões vem do desmatamento, e grande parte disso na Amazônia. Então, a notícia de que já caiu 20%, né, até julho desse ano, e que se você contar os dados analisados desse ano, a perspectiva é uma queda de cerca de 50% do desmatamento na Amazônia, é uma notícia excelente. Sem dúvida, a maior queda de emissões de gases de efeito estufa de qualquer país no mundo, pelo menos nos últimos anos. Otácio, dá uma ordem de grandeza para a gente. O que significa essa queda, em termos do que aconteceu nos últimos anos, Bolsonaro, e numa área real? Fala assim, ah, 50%, chega a 50%. Por que é relevante? Diz para a gente, dá uma ordem de grandeza aí. O desmatamento, ele voltou ao patamar que ele estava antes do governo Bolsonaro. Bolsonaro, né, então ele estava em cerca de 9 mil quilômetros quadrados, ele cresceu, o governo Bolsonaro, até ali próximos 12 mil quilômetros quadrados, e agora ele está em 9 mil quilômetros quadrados, mas a gente sabe que tem uma tendência de queda maior, porque o desmatamento, ele é medido entre agosto e julho de cada ano. Então, a primeira metade do dado do desmatamento que foi divulgado agora, ela, na verdade, se refere ao último semestre do governo Bolsonaro, onde o desmatamento estava crescendo a uma taxa de 50%. Então, a queda no primeiro semestre desse ano foi tão grande que ela compensou o aumento que teve no ano passado, e ainda mais um pouco, para resultar em uma queda de 20%. Então, é muito importante. Mas a gente sabe que... Para você ter uma ideia, isso é mais ou menos, cerca de 200, 250 milhões de toneladas de carbono a menos de emissão nesse período. Isso é mais ou menos a emissão do Peru inteira, ou da Argentina inteira, é muita coisa. Quer dizer, o Brasil vai deixar de... terá deixado de emitir uma Argentina de carbono. Só com a redução do desmatamento na Amazônia nesse período. E você falou uma coisa que eu fiquei assustado, que é a maior redução entre todos os países? É, se você pegar a quantidade de carbono que você reduziu em um ano, não tem nada igual, pelo menos nos últimos 10 anos. E qual foi a razão, Tassio? Maior fiscalização. E qual que é a área dessa redução? Tamanho do quê, por exemplo? Olha, se caiu de 11, mais ou menos, 11 para 9, 2 milhões de hectares, o estado do Rio de Janeiro tem 4,5 milhões de hectares. Então é meio o estado do Rio de Janeiro. É muita coisa. Agora, tem um outro lado. Acabou hoje, agora à tarde, na tarde foi divulgado os dados do desmatamento no Cerrado. E no Cerrado é o contrário. No Cerrado aumentou o desmatamento. Tem uma tendência de aumento do desmatamento no Cerrado. E no Cerrado o desmatamento, inclusive, foi maior do que o desmatamento da Amazônia. Que é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Em área? E tem um agravante, né, Tassio? Que aqui no Cerrado ainda é desmatamento legal que pode ser aumentado. Porque a área de reserva obrigatória é 20% quanto na Amazônia é 80% a reserva legal, né? Então a gente já falou disso. Mas não quer dizer que é tudo legal no Cerrado. Tem muita coisa ilegal, né? É muito legal no Cerrado também, sabe? Ah, tá. Então explica. Eu acho que tem que mudar essa lei para o Cerrado. Não vai acabar com 20% de reserva legal. Eles vão acabar com o Cerrado. O Cerrado tem algumas características. O Cerrado, primeiro, é que o Cerrado é menos da metade da Amazônia. O Cerrado... A Amazônia tem mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Se você pegar a Amazônia legal. E o Cerrado tem 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, foi 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento no Cerrado. Isso equivale a um desmatamento, sei lá, de 22, 23, 25 mil quilômetros quadrados na Amazônia. É muita coisa, né? Proporcionalmente, não só em números absolutos foi maior, porque na Amazônia esse ano foi 9 mil e o Cerrado foi 11 mil, mas também, proporcionalmente, é muito maior. E tem vários fatores que, enfim, atentam para isso, né? Um é que a restrição do desmatamento na Amazônia faz com que o desmatamento vá se deslocando para outros lugares, né? Aquele capital que existe para fazer o desmatamento e desenvolver novas áreas, ele acaba se deslocando. Esse é um. Mas o segundo fator, ele tem a ver com uma legislação europeia. Tem uma legislação europeia que prevê que, a partir de dezembro de 2024, final do próximo ano, produtos que vêm de desmatamento não poderão entrar mais na Europa. E, se eu não me engano, a data de corte é janeiro de 2022, se eu não me engano. Então, mas tem uma data de corte um pouquinho para trás. Então, se desmatou antes dessa data, não tem como você exportar para... Desmatou depois dessa data, né? Produtos que foram produzidos ali não podem ser exportados pela Europa. Só que tudo tem a ver com a definição de floresta. O que é desmatamento? E a definição de floresta usada hoje pela Europa, ela exclui boa parte do cerrado. Então, uma área que foi desmatada no cerrado, numa parte que não cabe na definição de florestas que está sendo usada pela legislação europeia, significa que produtos que vêm de desmatamento dessas áreas continuarão podendo ir para a Europa. Então, quer dizer, na cabeça das pessoas é... Então, vamos desmatar tudo o que der, enquanto der. Porque enquanto essa legislação não estiver... Considerando essas áreas, ali é uma área que você pode matar. Isso eu já ouvi de vários colegas, inclusive produtores. O governo não podia estar agindo em relação a isso? Porque se caiu na Amazônia, caiu por quê? Você está falando, está no nome das Amazônias, porque está sumindo no cerrado. Não tinha que ter uma ação mais dura de fiscalização no cerrado, então? É, tem duas coisas, né? Uma é que é aquilo que você falou, né? Na Amazônia, a maior parte do desmatamento é por natureza ilegal. Ou porque não tem autorização, ou porque está em cima de reserva legal, em área de pressão permanente, terra indígena, unidade de conservação e tal. Grande maioria mesmo. No caso do cerrado, é um pouquinho mais complicado, porque você tem muitas áreas que estão desmatadas sem autorização, o que é ilegal, mas que é, digamos, regularizável. Porque você pode ir lá, fazer um termo de ajustamento de conduta e tal, porque você desmatou numa área que, em tese, você poderia conseguir autorização e tal. Existe um plano de prevenção e combate ao desmatamento que está sendo feito para o cerrado. Acho que hoje, inclusive, foi anunciado lá a primeira versão dele, junto com os dados, mas que ela prevê uma estratégia diferente da Amazônia. No cerrado não dá para usar a mesma estratégia da Amazônia, porque a área que pode ser desmatada é maior. Só que o cerrado está em um perigo muito maior do que a Amazônia nesse momento. Porque a gente já perdeu mais da metade do cerrado. Na Amazônia, a gente perdeu um pouco menos de 20%. O tipping point na Amazônia entre 20% e 25%. No cerrado, a gente nem sabe onde é o tipping point, o ponto de ruptura, mas já foi 50%. E é muito mal distribuído também. Então, problemas com água, os postos de irrigação no cerrado, hoje nós estamos falando, quando começou a irrigação no cerrado, os postos tinham 70 metros, 60 metros, 40 metros. Hoje nós estamos falando de gente fazendo poço para fazer irrigação com 300 metros, 400 metros. O lençol freático já abaixou de 70 para 300. Então, tem uma questão muito séria em relação àquilo que está acontecendo no cerrado. E, de fato, a decisão individual de cada um é o desmato, enfim, é a hora que eu achar que deve. Deixa eu ver se eu entendi. Mais ou menos o seguinte, então. Aumentou a pressão na Amazônia contra os desmatadores. Você tem lá um monte de correntão, trator, capital, dono de terra que precisa usar esse capital e quer usar esse capital de alguma maneira. Uma parte dele se deslocou para o cerrado. tem mais esse problema da legislação europeia, que talvez tenha até precipitado esse movimento. Agora, o saldo líquido, o que se economizou, se deixou de destruir na Amazônia? Se foi maior no cerrado, uma coisa compensou a outra do ponto de vista de emissão de carbono ou não? A ordem de grandeza é muito grande, é muito diferente. Por exemplo, o que você aumentou de desmatamento em termos de área, você diminuiu cerca de 2 milhões de hectares na Amazônia, um pouquinho menos que isso, e você aumentou no cerrado 320 mil hectares. Então, em área já não compensa, muito menos em carbono, porque a área em carbono, quando você transforma isso em carbono, na Amazônia tem muito mais carbono por hectare do que no cerrado. Então, o balanço em termos climáticos daquilo que a gente deixou de emitir e tal continua sendo significativamente maior a redução por conta do que aconteceu na Amazônia. Acho que a nota para o cerrado é a preocupação de que não pode ficar olhando para a bola só na Amazônia. A gente tem que olhar para a bola nos demais biomas do Brasil, não só no cerrado. A gente tem a questão do Pantanal também, a Caatinga, que é uma outra coisa. A gente, acho que comentei uma outra vez aqui, a gente identificou desmatamento para botar painel solar, entendeu? É uma coisa que, apesar de que é legal, você pode conseguir uma autorização para fazer o desmatamento para botar painel solar, é uma insanidade. Então, pelo menos, a gente devia ter uma política que, olha, eu não financio nada que for com desmatamento, independente se é legal ou não. Você pode fazer, mas não vai fazer com dinheiro público e nem com dinheiro subsidiado. Então, uma das estratégias para o cerrado, que a gente imagina seria essa, é ter uma política para o Plano Safra no Brasil, porque o Plano Safra não financia desmatamento. Nada que envolva desmatamento. Se a propriedade for ter desmatamento esse ano, não tem recurso do Plano Safra. Porque a gente não vai dar crédito subsidiado para quem está desmatando. Então, continua sendo uma opção você desmatar? É uma opção você desmatar. Agora, não peça dinheiro subsidiado para você usar para o desmatamento. Está no seu direito de desmatar. Mas o público brasileiro, a sociedade brasileira, está no direito de não querer ter que subsidiar isso. Porque todo crédito agrícola feito dentro do Plano Safra é um crédito agrícola subsidiado. Nós pagamos a diferença da taxa de juros praticada para a taxa de juros selic. Juntando com o que o Kennedy falou no começo, no caso do Cerrado, a política pública talvez mais eficiente para combater o desmatamento seja não dar crédito, não dar dinheiro, cortar o financiamento, pegar o bolso diretamente do produtor, mais do que multar e fazer autuações, como é o caso da política que é feita na Amazônia, que é, em geral, em áreas que não poderia nem sequer... Também precisa fazer a parte de autuações, porque metade do Cerrado não tem nem autorização e precisa ser feita. Mas você tem razão. É outra estratégia de foco. Mas tem mais duas. Uma é que a gente precisa ter um mecanismo para pagar para o Floresta Impera. Enlarga esse caso. Não por causa do carbono, simplesmente porque ela cumpre uma função. Isso está na proposta que o presidente Lula deve apresentar no sábado, da criação de um mecanismo global para isso. Uma coisa que a gente vinha discutindo há bastante tempo sobre isso. Que é, basicamente, um mecanismo global que pague por áreas que permanecem como floresta, enfim, com seus detalhes. Mas, assim, tem que ter um mecanismo para isso. Então, ele é um incentivo para que você possa manter. Mas tem uma outra coisa. No Cerrado, é um dos biomas menos representados em termos de unidades de conservação. Áreas protegidas, em geral. Então, uma outra estratégia para o Cerrado é você ter a criação de corredores de unidades de conservação. Essas áreas, porque aí são áreas que você cria unidades de conservação, as áreas são desapropriadas para as unidades de conservação, mas você incorpora ela no Estado como responsável por cuidar daquelas áreas. Pode ser tanto feito isso de forma pública, com a criação das unidades de conservação, enfim, como é feito, com o decreto e tal, quanto você pode ter esforços privados, por exemplo, como foi feito no Chile. No Chile, a gente teve pessoas que compraram áreas, grandes áreas de floresta no Chile, e depois converteram, doaram essas áreas e converteram essas áreas em áreas protegidas. Então, eu acho que esse tipo de mecanismo também vai ser necessário no caso do Cerrado. Como é que o Kennedy faz para proteger a grande extensão de área que ele tem lá no Cerrado, Tasso, para manter a floresta dele em pé? Que mecanismo é esse que o Lula deve apresentar lá na COP para... Você paga? Você dá dinheiro para quem tem floresta? A ideia é você ter um mecanismo em que... Obviamente que a conta primeiro precisa ser feita por país, depois cada país vai ter o mecanismo de como fazer isso chegar na ponta, enfim, de distribuição e tal. Mas a ideia é, se você tem uma quantidade de floresta no começo do ano, e aquela quantidade de floresta continua até o final do ano, significa que você manteve, naquele ano, os serviços que aquela floresta presta. As florestas tropicais são responsáveis por manter a temperatura global um grau abaixo do que elas poderiam estar se as florestas não existissem. Então ela presta um serviço. Então você teria um pagamento por cada hectare de floresta que foi mantido. E aí com algum mecanismo que gere um desconto daquilo que você tem para receber se você desmatou. Então se você desmatou, você tem que ter um desconto e um desconto que seja bem grande para que o desincentivo seja atrativo. Então o incentivo é o quanto você recebe. O desincentivo é o quanto você deixa de receber se você desmatar. E esse deixa de receber tem que ser um valor alto. Então a ideia com isso é criar um mecanismo que estimule o que as pessoas possam manter. Agora tem também um outro lado que é o lado de você pensar as atividades econômicas chamadas compatíveis com o ambiente natural. Não são só os serviços ambientais. No caso do Cerrado, uma das coisas mais fabulosas do Cerrado são os frutos. Tem até uma terminologia para tratar de alimentos que são frutos do Cerrado. Que são coisas incríveis que a gente tem no Cerrado em termos de frutos. E que dão de forma nativa e que podem ser... E não só frutos, como sementes, o barulho, tem um bocado de coisa que dá para utilizar também. Agora, tem uma questão que é a questão da água no Cerrado. Então eu acho que tem um outro aspecto a pensar que é como ligar o tema do Cerrado como o berço das águas que acaba abastecendo todas as regiões do Brasil. Todas as metrópoles do Brasil têm água que vem do Cerrado. Então, se a Amazônia é o chuveiro, a caixa d'água é o Cerrado. Que distribui... Todas? Todas as metrópoles. Eu acho que não fica nada fora. Talvez... É porque o Cerrado... Mas se você pensar aqui para a região centro-sul, tudo. Chega no Rio de Janeiro, chega no Espírito Santo, chega aqui em São Paulo, chega no sul também. Porque as bacias hidrográficas do Brasil, todas as principais bacias hidrográficas do Brasil, elas têm um braço no Cerrado. Vamos localizar o Cerrado para quem não lembra das aulas de geografia da escola? Tasso, vamos lá pegar os estados que estão ali dentro do... Mato Grosso tem um pedaço que é Cerrado. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, até o Paraná, o Paraná tem um pedaço de Cerrado, São Paulo tem Cerrado, Minas Gerais, Minas, Minas, Bahia, Tocantins. Tocantins. Até o Pará tem um pedacinho, se você olhar no mapa, tem um pedacinho do Paraná que tem Cerrado, Maranhão tem bastante Cerrado, Piauí tem Cerrado, aí descendo Bahia... Você falou que o desmatamento é muito desigual. Onde é que está mais concentrado? Onde é que se concentrou esse desmatamento recente do Cerrado? Foi naquela região que eles chamam lá de Mato Piba? Isso, 75% foi no Mato Piba. Quanto? 75% do desmatamento no Cerrado nesse último período medido que foi anunciado hoje aconteceu no Mato Piba. Ali, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão. E onde mais cresceu... E se tu traga um negócio, né, Tassi? E a agricultura, né? É isso, né? É. A gente mede isso numa biblioteca há bastante tempo já, e não varia muito. 95%, 97%, 98% do desmatamento, ele é... As áreas que são desmatadas acabam convertidas para o uso de agricultura e pecuária, né? E também é uma coisa que é muito fácil de você perceber, porque se você pegar o território brasileiro, a área ocupada por, por exemplo, por cidades é ínfima, né? É 1, 2% do Brasil ocupado por essas áreas. Mineração é 0, alguma coisinha. Então, realmente, a maior parte mesmo daquilo que é convertido acaba se transformando em áreas de pecuária. E ele precisava, né, Tassi? Com a área que já está desmatada, com a área que já existe, não haveria nenhum problema para o Brasil continuar e o agronegócio brasileiro continuar. Isso aí é gula e não pensar nos efeitos, né? Que o Brasil vai secar, que nós vamos ter problema com a Amazônia. Isso aí é... O que explica isso? Porque... É, porque, assim, uma coisa interessante é assim, se você... se você conversa com o pessoal... Conversa não, né? Se você ouve falar com todos os ministros, todos os ministros, tá? Desde Roberto Rodrigues, pelo menos desde o Roberto Rodrigues, em 2003, né? Todos os ministros da Agricultura, em algum momento, falaram essa frase. O Brasil não precisa desmatar mais nenhuma árvore, não precisa cortar mais nenhuma árvore para aumentar a sua produção, porque a produtividade... E é verdade, não precisa. Mas, de fato, não é isso que acontece, né? E a razão é porque é o seguinte, você consegue falar isso em tese, olhando para o Brasil, o Brasil, se ele fosse administrado por um poder central que decide o que é para fazer e não fazer, você diria, não desmata mais nada, porque não faz sentido, né? Vamos até recuperar umas áreas aqui. mas para a decisão do empreendedor individual é diferente, porque ele está olhando ali para o umbigo dele, para a região dele, né? E cada um tentando resolver o seu. O problema é que, quando cada um tenta resolver o seu, a somatória de todos eles não dá o bem comum. E é uma coisa que faz parte, o manejo de recursos naturais é assim a história toda, né? Se todo mundo tentar fazer o melhor para si, a soma não será o melhor para todos. É diferente se você falar assim, igual o japonês lá quando limpava os estádios, né? Se todo mundo limpar o seu lixo e mais uma coisinha que não era do seu lixo, você acaba com o lixo rapidinho, não é verdade? Mas isso funciona para esse tipo de coisa. Para o uso de recursos naturais, em geral, não. Porque a decisão que você está tomando individualmente não necessariamente ela leva a uma decisão coletiva. Que surpresa que o mercado não dê conta disso, viu? É, tem que pegar no bolso dessa gente. É lei e bolso, entendeu? É cadeia e bolso. Mas, Otácio, dá para identificar, porque o Mato Piba, essa região Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, é uma região que até duas décadas atrás mal tinha transporte. Quer dizer, era uma região com pouca... Não era muito explorada, né? Era uma fronteira agrícola razoavelmente recente, estou enganado? Não, é uma fronteira agrícola dos últimos... Quer dizer, os últimos 20 anos, né? Que ela foi crescendo. Mas ela está alcançando o seu pico. Em alguns lugares, o Mato Grosso já passou do pico. Então, o desmatamento no Mato Grosso está caindo. Mas não está caindo porque tem uma grande política de redução. Que não tem mais o que desmatar. Porque o desmatamento no Mato Grosso já não tem o que desmatar em larga escala, né? Então, ele está reduzindo. E, ao contrário, na Bahia, ele está crescendo e crescendo muito, o desmatamento na Bahia. e com muita autorização. Se você pega os dados do MapBiomas do ano passado, por exemplo, a Bahia foi o estado que proporcionalmente teve mais autorizações para áreas desmatadas frente ao que você tinha de desmatamento. Então, se eu não me engano, o número para a Bahia foi 46%, uma coisa assim. Ou seja, quase metade da área desmatada que nós detectamos no MapBiomas. alerta, cruzava com algum tipo de autorização, sem fazer juízo de valor, se a autorização era válida, não era válida e tal, mas cruzava com algum tipo de autorização dada pelo estado da Bahia. Então, é um estado que isso está acelerando muito, né? Inclusive, teve um episódio, acho que, quando o Lula foi esse ano na Bahia em algum evento que teve ali de agronegócio e que o governador estava reclamando que era muito burocrático para dar as autorizações, que precisava dar a autorização mais rápida e tal, né? Então, é uma coisa meio disléxica, assim, né? Para o problema que a gente está vivendo, né? Então, a gente deveria estar vendo como a gente faz para poder desestimular você ter autorizações, que as pessoas queiram pedir autorizações, né? E ter outros mecanismos, né? A história mostra, e a gente viu isso aqui em São Paulo, né? Você, os ganhos de produtividade, em larga escala, eles acontecem quando você estanca a fronteira. Quando você estanca a fronteira, você não tem mais para onde crescer a área de fronteira, é quando os ganhos de produtividade são imensos. Então, São Paulo, que não cresce o desmatamento, São Paulo parou de perder cobertura florestal a partir de 2000, mais ou menos, 2003, 2004, já para mesmo de crescer, que bate com a lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica, ela impede o desmatamento praticamente em qualquer lugar, mas, então estancou a fronteira. E aí, o que aconteceu foi uma reorganização do uso do solo. Diminuiu muito as áreas de pastagem em São Paulo, cresceu muito as áreas de cana. Hoje, há uma disputa de território em São Paulo, que valorizou muito a terra, entre plantio de eucalipto, para as novas plantas de papel celulose que estão no Estado, e soja, competindo com a cana. E isso fez com que diminuísse a área de pecuária. Diminuiu a produção pecuária? Não diminuiu. Caiu pela metade a área de pastagem praticamente, mas a produção pecuária se manteve. Por quê? Porque aumentou muito a produtividade. Ou seja, se você quiser manter a sua atividade, você tem que ser muito mais produtivo. Porque senão... Confinamento. E você vai usar, inclusive, as outras culturas para alimentar o gado. Não há nada que estimule mais a produtividade e que, em última instância, a melhor coisa que você tem para o Estado ou para o país é você fazer com que gere mais produção na mesma área. Porque significa que aquele ativo que está disponível é um ativo que gera muito mais renda. Que gera mais renda mantendo a fonte, digamos assim, dos benefícios que a gente precisa da natureza para poder manter a produção. Como criar um SOS em Mata Atlântica, tem que criar um SOS em Cerrado. Uma lei da Mata Atlântica e uma lei do Cerrado. Tem que ter uma mobilização nesse sentido. Senão vai acabar. Existe uma proposta de ter uma lei para cada um dos biomas. E o Cerrado é o que realmente precisa porque já entrou na fase crítica. Perdeu 50% da cobertura. É uma coisa bem, bem, bem importante. Olha, mais que o Cerrado a gente só consumiu o nosso tempo que a gente já estourou aqui em três minutos. Agora tem que só falar uma coisinha, porque você não pode deixar de falar do petróleo, porque eu acho que uma das outras questões para a gente, e eu termino com isso e sentir, a gente sempre fala da questão do uso da terra, desmatamento e tal. Quando o desmatamento está caindo, a gente quer falar sobre o desmatamento caindo, e meio que está deixando a questão do petróleo. Mas assim, a questão do petróleo é uma questão caríssima para o Brasil, importantíssima para o saneamento do Brasil. a gente teve agora o anúncio do plano de investimentos da Petrobras, é aquele banho de água fria, do que você imagina que seja uma transição. A Petrobras está colocando mais de 100 bilhões nos investimentos para petróleo e gás, e nas alternativas, na transição energética, é tipo 7 bilhões. quando você investe esses 100 bilhões, você está investindo, está comprando um futuro de muitos anos ainda baseados no petróleo, enquanto a gente deveria estar tentando fazer uma transição muito mais rápida. O Brasil é muito melhor que isso, em termos de transição. Então, digamos, esse é o ponto que eu diria que é o nosso lado que está operando no sentido contrário, acho que a gente precisava enfrentar é meio desestimulador, desestimulante, porque eu vi hoje um gráfico nos Estados Unidos, os Estados Unidos está batendo o recorde de produção de petróleo esse ano. É exatamente o oposto do discurso que a gente ouve por aí. Bom, temos que fazer uma síntese, antes eu vou ler rapidamente aqui alguns poucos comentários da Tatiana Lima, Brasil não deveria financiar o agro do mal, a Helena Molo dizendo, Taço Azevedo é sempre uma presença incrível, concordo com a Helena, Fabiana Cavalhosa, eu não sabia disso, o cerrado é vital, gente. E o Ricardo Oliveira dizendo, chega de isenção, imposto e subsídio de 30% ao agro, vamos industrializar o Brasil. Taço, a gente pode dizer que Brasil vai mostrar a Amazônia esconder cerrado e petróleo? na COP? Eu acho que o Brasil não vai esconder o cerrado porque é um tema que inclusive eu acho que ter anunciado os dados hoje foi importante, mas eu acho que o petróleo sim. Tá certo. Quer dizer, Brasil vai festejar a Amazônia, lamentar cerrado e esconder o petróleo na COP, né? Boa. É isso. Tá ótimo. Taço, boa viagem, depois você já está convocado para fazer um balanço do que aconteceu lá, por favor. Legal, sempre um prazer. Taço, obrigado, hein, velho. Sempre bom, sempre bom aprender com você. Obrigado mesmo. Obrigado, Taço. Bom, Kennedy. Assim,